Dia de Festa Adoro tomar banho, adoro tomar banho, claro que sim, claro que sim Eu lavo minhas orelhas, eu lavo minhas orelhas, sim, 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 sim Adoro tomar banho, adoro tomar banho Claro que sim, claro que sim Eu lavo meus braços, eu lavo meus braços Sim, 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 sim Adoro tomar banho, adoro tomar banho Claro que sim, claro que sim Eu lavo meu umbigo, eu lavo meu umbigo Sim, 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 sim Adoro tomar banho, adoro tomar banho Claro que sim, claro que sim Eu lavo meus joelhos, eu lavo meus joelhos Sim, 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 sim Adoro tomar banho Tudo bem com vocês? Quarta-feira! O que será que nos espera hoje, hein? Eu acho que vem uma atividade muito show de bola por aí Se preparem, hein, galerinha? Vamos fazer uma oração pedindo a direção do nosso paizinho Juntem as mãozinhas Obrigada, Jesus! Muito obrigada pelo teu amor O teu cuidado sempre! Queremos te agradecer Porque tu és bom o tempo todo Muito obrigada por essa semana De grandes aprendizados com a nossa saúde Amém! Amém! Amém, meus amores! Vamos para o nosso cenário Nas nossas atividades de hoje? Vem comigo! Chuveiro, chuveiro Chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro Não molhe o meu amigo Ai, nem vi que vocês estavam aí, galerinha Tudo bem com vocês? Estava aqui tomando meu banho Com licença, né? E vocês? Já tomaram banho de vocês aí na casa de vocês? Ainda não? Eu sei que está bem frio, né? Não é fácil tomar banho nesses dias frios Mas é necessário Para nós termos uma boa higiene Com o nosso corpo Com a nossa saúde Não é mesmo? Então, galerinha Sabe qual será a nossa atividade de hoje? As famílias irão proporcionar para vocês Um momento do banho divertido Com algumas tiras de papel crepom Ou com os que vocês estiverem aí Na casa de vocês, famílias Não precisa comprar outros materiais Combinado? Vocês irão fazer um chuveiro Para representar o mesmo E ajudarão os filhos de vocês E incentivarão a tomar um banho Olha só que legal Eu peguei a minha escova de banho aqui Vocês podem pegar outros utensílios Sabonete Shampoo Tudo isso que nós já vimos Na aula anterior Não é mesmo? Combinado? Espero fotos através dos registros Mandem para a nossa coordenação Um super beijo Tchau, tchau!